Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Bida E vai rolar agora o round de faca Dessa primeira rodada da CSGO Liga Amadora Entre No Way Gaming e Five Winners CSGO CSGO Liga Amadora Participação especial do CSGO Demos e Povs Oficial, a Brasil Host e a Signet Que cedeu os servidores Essa partida aqui, na primeira fase Como a gente já falou Tá rolando aqui entre No Way e Five Winners Mirage é o mapa escolhido Pra primeira fase, todas as partidas foram na Mirage Tá rolando round de faca, Five Winners Se dando a melhor aqui dentro da caverna Trouxe os CTs todos pra seu campo E ficou uma trocação frenética He-Man He-Man pega o tipo de cima do Pody Olha que interessante, cara Pessoal, eu conheço bastante gente que tá jogando esse jogo Cai agora o Vini pro King Sobra só o He-Man contra dois Já foram quatro kills pro King E o Leap rouba o Neige dele no round de faca Então vamos anunciar as duas equipes De um lado He-Man O Vini Vamos trocar manualmente Ô galera, tem comando A gente não tá mais no CS5.6 Tem comando hoje em dia pra trocar de lado Não precisa ficar trocando automático sozinho Manualmente Enfim Vamos esperar os caras se arrumarem Pra gente fazer anúncio dos lineups Beleza Então o Five Winners vem com o Lucão O King O Falcon O Pody E o Leap O Pody foi aquele cara que deu o que elas haviam de sortear antes Quero ver a torcida pra ele Do outro lado tem o He-Man O FZR O RBT O Vini E o Deck Duas equipes aí que prometem Parece que vai ser uma partida boa A não ser que Seja meio lagado Parecia que tava meio lagado O Pody aqui do momento Que saiu da base Vai passar na minha do Pody E assim contrário dos jogadores Tenta acertar um tiro do FZR Nada feito Mas eles chamam a atenção dos CTs Fazer um trabalho certo Que o FZR Ainda espera aqui os 10 Vai rolar Smoke na cabecinha Smoke na ligação A Smoke na cabecinha tem que sair antes Smoke na cabecinha tem que sair antes Porque demora pra estourar E errou a Smoke na cabecinha Mesmo assim vai entrando muito bem a TR Derruba o primeiro Derruba o segundo Acaba caindo só o RBT Sobra agora o Pody na B2 O Lucão na ligação Trocando tiros contra o FZR Costinha Costinha dando certo Já pega um kill O FZR Sobrevive o Vini Com um de HP lá no bomb O Lucão na ligação E o Pody Hum... O Pody tá lagado Tinha percebido Tava meio travado antes Ele tá com 300 de ping Problemas Mas o Vini Parece que um de HP Se entrega Deixa o round igual Um, dois, quatro, dois O Lucão pega mais um Quase que o Lucão Pega o Neide Foram quatro kills Foi devagarzinho Foi pegando um Pegando um Pegando um E quase que ele leva um Neide Só que finaliza o round O TR Finaliza o primeiro round Pra equipe No Way Game Que azar do Pody Que tá lagado Parece que voltou normal Espero que Entre tudo em Tudo certo Pody tá lagadaço Aqui E olha Primeiro round armado Da equipe No Way Contra o round De eco CTs Não fizeram pistolete E fazendo um hold Aqui na B1 O Vini marcando o tapete Sozinho O resto marcando Caverna O FZ marcando Uma posição meio que inusitada Não tanto inusitada Mas é meio complicado De você ter Pegado essa posição Por quê? Se ele avançar por aqui Ele tem que ficar ligado Com aquela Com a passagem por ali Pra saída do caminho de rato Então tem Nem sempre é fácil Você expotar o cara pra ali De novo Mesma posição O FZ Podio trocando tiros Aqui no mesmo lugar Preparado de novo Mais uma vez Entra na B1 Quase que cai o RBT Pro jogador de P2000 Dentro do Bombo Falco Não apareceu ainda Vai aparecer É pego pelo deck de lado Lucão e Podio Os últimos jogadores Mais uma vez É que o Lucão Nossa lista de costas Não fiz R Ele esqueceu O jogador com a xinha Sobrou só o Podio Lagado 2x0 pros 10 Round tranquilo Pra ele Sobrou de 5 10 É muito bom Isso pra conseguir Fazer uma Juntar uma graninha Gláudio assistindo São BR São cara Essa aqui é CSGO Liga Amadora A maioria dos teams São brasileiros Só que tem um time Uma equipe Apenas argentina Estamos transmitindo Um campeonato brasileiro Organizado aí Pelo nosso special Pelo NUM Pelo DEC Aí pessoal Da CSGO Liga Amadora Vocês podem Podem procurar por eles Lá no Facebook E pode se inscrever Suas equipes Pra próxima edição Vai ser um Campeonato Mensal Uma vez por mês Vai ter um campeonato desse Agora O pistol O eco ia dando certo Até o Podio avançar Agora eu fiz R com toda a cara De frente com ele E foi a CZ A vencedora O Lucão Pega mais um kill Mas acaba caindo Logo em seguida 3x3 nesse momento Só que a vantagem Dos 10 Estão armados Só que o Podio Tá aqui nas costas O DEC Tá ligado O DEC Tá ligado Que ele tá por aqui Vai pular na mira dele Quase que derruba o DEC Vai jogar uma ganha perfeita Pra levar o Podio Sobra só o Falcon Com 14 de HP Contra 2 TS Na verdade Vai conseguir buscar uma Galil Aqui Buscou a Galil Vai vir pra cima ainda Quer brigar ainda Pelos kills Tá tentando acertar Um tirinho Tirinho O He-Man Não consegue Gastar todas as balas A Galil E não consegue Dar mais o jogador O Falcon O Falcon ainda vai dançando Com a parede Encontra o DEC E o DEC Pega o quarto kill dele No round 6x0 Pra ele já nesse momento 3x0 Pro No Way Game E agora Vamos pro round Que vale Vamos pro primeiro round Perdão Segundo round Dessa partida É o round Número 3 É o round Armado Falcon Perdi o pause Depois de fiz time Não teve como Lógico de mim Não teve tempo De dar o pause Só não pode se visitar Que vai ser pausado Essa partida Então vai ter algum problema A equipe do CT Provavelmente vai ser o lag O problema da equipe do CT É o lag Não quiseram pausar No primeiro No segundo No terceiro Pediram pausar muito tarde No quarto Vai causar Um pouco de problema Pelo início desse round De novo Mesma posição Aqui do CT Só que dessa vez Não tem coxinha Dessa vez estão 5 Pela B1 5 barcando aqui E parece que Fazendo 5 cavernas Vai rolar os smokes Agora Vamos ver se agora Acerta a smoke E o deck Mas ele errou A smoke da cabecinha Tem que ficar ligado Agora o Falcon O King A smoke da cabecinha Errou de novo Vai atirar A pressão do Bomb O Falcon Deu a caipa Todo mundo e morreu O King Agora malutado Pega o primeiro Vai levar o He-Man Também Leva o segundo Leva o C4 Caiu Dois jogadores do Bomb Agora E uma tripla O King Vai avançando Dominando a base Vai dar de cara Com o Leap O Leap Leva melhor Atira Andando E pega o jogador TR Sobra o deck Dentro do Bomb E o FZ Na tripla O FZ Procurando o Kill De Alp Aparece o jogador Em cima O deck Pega um Bacete Vai buscando o Kill Vai o FZ Hum Não consigo pular É difícil Se pula de AWP A velocidade Que você pega Não é grande o suficiente O FZ Repressa dois milagros Ele pega o primeiro Quase que Leva o Podi Olha o Podi Leva dois Segura o dedo Leva um atrás O outro Enfileiraram Para ele Podi lagado Ganha O Round E O Round Armado Primeiro Round Armado Vai para o Five Winners Se deu bem Se deu bem Podia ter perdido o round Pediram pausa No início do round Podia estar com o mouse Zoado Para ele estar com a net Também zoado Iniciar o modo Então é hora que dê tudo certo Para voltar a essa partida Que promete Promete essa partida Mesmo no lagado O jogador Conseguiu levar dois kills Importante Vão ter Quantos jogos hoje Bida? Perguntou o Colonzito Vamos dar uma olhada Na tabela Aqui então A tabela Que não está tão atualizada Vou botar aqui A tabela Na verdade Não está tão atualizada A Oswald Não passou de fase ainda Eles vão enfrentar A equipe argentina Eu atualizei errado Porque me passaram E foi passando errado Mas isso aí Vem em outro caso Então Vai rolar ainda Esse jogo de Five Winners Rola o jogo da Proline Rola o jogo do Dream Wars Contra o Hold Strong Rola o jogo No Lático Contra a High Damage Rola o jogo do vencedor Contra a equipe do Violet E rola o vencedor Entre Always Evolving É O vencedor entre Always Evolving Endeavor Contra a LGX Então rola bastante jogo Hoje Não sei quantos A gente vai poder transmitir Ainda até o final do dia Provavelmente Até as 7 da noite A gente vai estar aqui Transmitindo com certeza As partidas Vida Como uma empresa Independente Como a ESEA Consegue ter um Antishield melhor Que a própria Valve Cara Não é que o Antishield da Valve Seja ruim O Antishield da Valve É muito bom Só que Ele tem uma Mentalidade diferente A mentalidade dele É a seguinte Primeiro Você Faz o cara Comprar o jogo Faz uma galera Comprar Pegar o cheater Começar a usar o cheater É quando Muita gente Estiver usando o cheater Eles ficam Pum Dá bom e vá Com todo mundo Ao mesmo tempo Aí O que isso faz Faz com que O cara Queira cheater Tipo Esse cheater Tá funcionando Ninguém Tá tomando Bavac Vou usar ele Então o cara Que é safado O cara Que quer cheater Toma ban E isso Força com que Os caras Comprem uma conta nova Então é mais dinheiro Para a Valve Tá ligado Então Essa é a mentalidade Da Valve Se o cara Foi banido Digitado Ele pode Comprar de outra Seja Que não vai ter Não vai ter como Vai ser banido Por IP mesmo Vai ser banido Pensamente Pela máquina Não tem como E a Valve O que o Spunker Falou A Valve São muitos Poucos funcionários São menos de 500 funcionários São menos de 350 funcionários Uma coisa assim Eles podem escolher Trabalhar com Team Fortress 2 Last 4 Dead Dota 2 CSGO Steam Eles não tem Funcionários Atribuídos Em cada posição Eles escolhem O que eles querem fazer E isso inclui Acredito que É um cheat Não tenho certeza Absoluta Mas eu acredito Que inclui um cheat Também Lipe de AWP Aqui no L Marcando aqui A passada no Way Entra na mira dele O Vini Para de presente Um kill O Vini Sem estrefo Sem nada Entrou e parou O Lipe pega Segura pulando RBT Olha que bala no deck Leva 3 jogadores O Vini Sobe o He-Man O FZR O He-Man pega de lado O Felipe Acerta o tiro No pé Acerta o tiro No pé do FZR E depois fica de lado E é morto Pelo He-Man Um kill pro FZR Um kill pro He-Man Vai conseguir o plant Equipe TR Vai conseguir garantir Um armado No próximo round O He-Man Deu as costas Pra casa Mal saber Ele tem um CT Por aqui Enquanto ele vai avançando Pelo velho Lucão Os dois dos dois TRs Muito mortos O Lucão Pulando Consegue sobreviver Dois de HP Apenas pra ele Sobrevive Apenas o FZR Que acaba matando primeiro Mas é Por aí mesmo Vai acabar por aí Com o defuse kit Lucão Vai conseguir defusar C4 Ele que chega a ser O 7 barra 4 Nesse momento 17 pontos Mas os pontos Não importa O kill também O frag também não importa Às vezes o cara Pode ser o que menos matou Que mais morreu Mas é o mais importante da equipe Mas enfim É bonito fazer frag Então 7 barra 4 Pro Lucão 5 barra 5 No Lipe O Podi Tá com 3 barra 4 O Falcon Tá com 1 barra 4 E o King 1 barra 5 Do outro lado O deck 8 barra 2 O FZR 7 barra 4 2 barra 3 No He-Man 3 barra 4 Do Vini E 2 barra 4 No RBT Vai rolando Rush B2 Vai rolando Rush por cima do Podi O Podi Não conseguiu segurar Esse Rush O Lipe pega o primeiro Mas não tá de AWP Ele fez um estrago Deve ficar de coach Nada feito Lucão pega um O Lipe tá sem colete Não comprou colete Não tinha dinheiro Pra comprar colete Esse round A equipe do TR Derruba ele também Olha o Echo Dando certo pros TRs Sobra só o Falcon Sobra só o King Chega o King Na jogada Pega o primeiro tipo Fundo deck Já vai vir o FZR Leva o segundo Sobra só Agora o Vini Vai finalizar também Pelo King Que buscou um defuso No meio do caminho E vai conseguir Desfusar C4 Mais um round Com CTs E cara Mas como foram importantes Esses dois rounds do TR Eles tiraram bastante Armas dos dois rounds Tiraram a dar o P Não foi buscada de volta A dar o P Nesse round Pros CTs O Blipp Que fez um excelente round No round número 6 No round número 5 Na verdade De AWP Ficou sem a dar o P No round 6 E sem colete Comprou A sua coach Sem colete nenhum Acabou morrendo Esse round Tira bastante armas Os TRs mesmo Perdendo o round Echo Vamos preparando de novo Aquela entrada Que se repetiu No pistol Com quatro jogadores Na B1 E um jogador Nas costas O P Pro CTs Se ele avançar Um pouquinho mais Vou dar de cara Com o FCR Vai descer agora Se o Podia não descer Vai dar mal Smocou Deu de presente Para o Podia se smoke Com o TRs O que ele quer dizer Eu não vou passar Por aqui Nem ferrando Você também não passa Se o Podia já passou Se eu fosse ele Estava ali avançando Eu estaria avançando Pegar o FCR de costas Que azar do Lucão Ia pegar o FCR Entrando Na hora que ele tirou a mira Ao mesmo tempo Vai dando certo Para o CTs Pega um kill Dois kills Do Falcon Um kill Lucão Um kill King Um kill Leap Para finalizar o round Acabou Esse azar Que ele teve De tirar a mira No Murph Deu o melhor Para o TR Que conseguiu pegar ele de costas Então vai rolando agora Um Rush P1 Rush P1 armado Os TRs Dois grupos de CTs No bomb Vai aparecer um Falcon De lado Vacinou Morreu pro He-Man Mas o Lucão Tá na smoke ainda Pega o primeiro kill Lucão pega o segundo Mas os dois Acabam caindo muito rápido Sobra só o Podia E o Leap Fora dessa região Erra H.E. agora o Leap O jogo H.E. é onde planta Mas o jogador já tinha passado por ali Leap e Podia Não sabem se vão ou se ficam Leap quer Leap quer Encontra com o deck Lá no marotado O Podia tá travando O Podia tá muito travado Não vai ter como Vai travando Travando No shift ainda Vai avançando na dupla Vai pegar o RBT agora Acabando morrendo Sobra só o Podia Que tava atirando Totalmente perdido Ele tava atirando aqui O jogador tava aqui O lag Tá atrapalhando demais A vida do Podia Demais demais Pro Podia Esse lag Complicado Uma pena Chama o comentarista Pra vir aqui comigo Pra ajudar Na transmissão Só um pouquinho Desculpa aí O problema Então nesse momento 5 winners 4x4 Contra a equipe No way O RBT pega um kill O King pega outro Sozinho Agora o King Contra 3 jogadores Muito piado Vai ter que fazer um lade Vai ver uma guy na cara dele Já morre o jogador CT E é round do TR E é round do TR Que volta na frente De novo Pra cá Volta na frente O 5 winners conseguiu Virado Se não me engano Não consigo ver Aquelas trocações de round Que não tá Fez no botão de ver Mas acho que se não me engano Foi 4x3 E 5x4 Vira de novo o jogo Que isso Vai matar a galera Vai rolando no rush B1 O push tem que ficar ligado Vai passar jogadores Passando por ele Segura o dedo Consegue levar um kill Mas morre Morre também O Leap Não fez nada Por ali o Leap Lucão King E Falco Numa missão complicada Falco vindo pelo L Lucão marcando Na casa Dentro da Smoke Preso aqui dentro da Smoke E o Falco vindo pro L Não Falco Ele contra o RBT Melhor pro RBT Sobrevive ainda Deixa muito morto o Falco Falco vai vir pra cima Ainda tentando levar E não consegue Não consegue Agora vem o Lucão Ele contra o RBT Quase que pega o chão de lado Mas é finalizado Pelo Ville Então galera Vocês já ouviram O barulho Fala aí Stitch Beleza? E aí Ville Foi mal aí cara É nóis Quase você matou aí Todo mundo Dá stream com essa Tosse de fumante Aí cara É tá foda Conseguiu entrar no servidor aí já? Acho que sim Você me passou os três Não falou qual Mas acertei de primeira Assim né Porque sou foda Acho que era o primeiro Não me lembrava qual que era É era o primeiro Então vai rolando um avanço na área Onde tá o Leap Exatamente onde tá o Leap Ficou muito cego Vou ter que pegar o RBT Correndo pra cima Ele atirando Já leva o RBT Kill pra ele Sobra só o Podia Avançado Já pega um kill aqui no Raul Leva logo o FZR Sozinho Agora o Kuta 3 Esse bobo Que bala do He-Man Uma balinha só Agora o King já tá perto Já pegou o He-Man vacilando Já pega o primeiro vacilando Daí que tem que ficar esperto 20 de HP apenas Vamos pular pra cima dele Vai pular a janela o King Contra com ele Pega mais um kill Sobra agora só o RBT A C4 tá apontada pra ele E mais ele não consegue se esconder É round do 5-winners 6 a 5 Agora no placar É, belo retake Do B2 Pelo time do 5-winners E acho que faltou um pouco De comunicação Porque o RBT Ele puxou o reload Na hora que os DCTs foram dar a cara Mas Belo round aí Do 3-winners Verdade, cara E olha Detalhe pro Podi O Podi tá lagado Tá com o mouse e zoado E tá matando, hein Tá matando Mesmo o lagado Tá conseguindo matar Fazer uns kills importantes Pegou 2 nesse round Consegue ajudar o time dele É, Rush pôr 2 de novo, hein Gostaram de vir pra cima do lagado Gostaram de vir pra cima do Podi Vai tentar acertar os tiros Lag, não tá legal O Bip agora segurando Não Deu pra ele também Já cai A B2 5 TRs por aqui Muito difícil pro CTs Muito complicado De fazer esse backup Pode ser Isso teria guardado já O Bip vai querer Ele não quer guardar Coisa nenhuma Ou pelo menos Tirar umas armas dos TRs Vai procurando o He-Man de lado Lá, só que o He-Man dessa vez Tá de frente Tá só esperando que ele vacile Lucão Vai ver agora o He-Man Hum, o He-Man erra os tiros O Falcon vem nas costas Pega um kill Lucão Pode pegar mais aqui O Falcon pega um nas costas Vai pegar o Vini também Não O He-Man e o Vini se viram muito bem Um kill pra cada um E é o sétimo round do No Way Um rush bem rápido Pegou Pegou Um pouco de fora de posição Mas É hora do Five Winer O que tá acontecendo aí Nessa B2 E talvez fazer uma mudança Porque os TRs estão gostando Provavelmente vão B2 de novo Estão gostando Estão gostando A gente já É, eu também achei que ele era um B2 Cara, achei que ia ser mais um rush B2 Tá entrando tranquilo por ali Mas olha É B1 E apostou certo que o CT Só que Tava se dando de uma seguinte forma Esses sounds assim Sounds pistols Round de eco Você tem que fazer com que o TR entre no bomb Pra você ter mal ladido Então você se esconde Põe um jogador na areia Quem sabe um jogador em cima dele No tapete em cima da areia Deixa eu botar aqui na tela Então Como é que é interessante No round de pistol Nesse round de eco Você se marota Bota em areia Um em cima Um no bomb Um aqui no fogo Sei lá Um aqui na ligação Coloca tipo 5 jogadores na B1 Mas coloca escondidos Tem que marotar Quando os TRs começarem a entrar no bomb Vai ver uma tira de todos os lados O que aconteceu foi Os caras do CSB Os caras do CSB Os caras do CSB Colocaram a cara Todo mundo no mesmo tempo Dando a cara Na hora da entrada dos TRs Foi pegando um por um Terá um quilo round pra eles Falta um pouco de paciência Pelo time do Favirgas Falta uma marotagem também Eu podia agora Sozinho de CSB Aqui na B2 O resto do time dele Tem armado E de novo Vamos repetir aquela tática Já repetiram algumas vezes Essa tática aqui Que é a entrada na B1 Mas até agora Essas smoke do deck Tão errado Ou foi será que ele Quis jogar smoke aqui dentro Opa Agora sim A smoke caiu na cabecinha Vai o deck pra cima do Falco Só que ele de tiro Não aceitou Acertou o smoke Mas não acertaram Oito a seis A gente falta agora Um pouco de paciência Pelo time do New Way Eles fizeram as smokes Mas eles entraram no bomb Antes das smokes Explodirem Isso facilitou muito O round pra 5 minutes E eles souberam aproveitar Verdade E agora E agora o Rush O Rush O Rush O Rush O Rush O Rush Ele está muito lagado E erra Molotov Também no Leap Complicou Mas o Leap O Leap Não ajuda Não ajuda O Leap Não ajuda Nem um pouco O Leap Agora morre Também E é só Os três De novo O Falcon O King E o Lucão Os dois jogadores Vindo pela casa E o Falcon Esmocado no L Esmocado na cara dele E já vai embora Vai lá pelo Pelo ral Dá a volta Pelo caminho maior Fazendo bastante Parol por ali O King esperando O Lucão também Esperando que elas vão Participar Estão esperando também Pelo Falcon Que dê a volta Só que o FZ Está malotado Vai fazer o Walk Agora não deu uma hora De fazer o Walk Esqueceu de olhar pro lado Acaba morrendo E o Iman Finaliza o primeiro E é finalizado o round Pelo deck 9x6 Excelente round Excelente round Para a equipe Noe Exatamente Faltou um pouco aí De 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 Comunicação Para o time da Favina Eles precisam ter mudado Jogado diferente Nessa B2 Acabaram não jogando A Noe acabou aproveitando E fazendo 3 rounds Em cima da B2 9x6 Bela Ralf O cara Podia estar jogando Lagado desde o início Está realmente difícil De ele jogar dessa forma Imagina E vai ser B1 Vai ser B1 Dos TES Não quero nem deixar Ninguém na B2 Vai todo mundo Para B1 Vamos ver como é que vai ser Vai se postar Vai jogar uma smoke Já um Falcon Na ligação Pro jeito Moca já na ligação Moca a cabecinha Devolve a tática Devolve a tática Só que sem coxinha Entra o King Pega o da areia Pega o da areia Cai também o He-Man Vai cair do fogo Vai cair O TGPT Sobre a Salvini Coitado Contra 5 Desblocado ainda Tentando pegar um kill De qualquer forma Mas está difícil Está difícil Foi perfeito O round de pista Dos TES Perfeito E eles esperaram Um pouco Mais do que A equipe Do Noé As smokes Explodiram E acabou Um pouco A tática Do Noé Eles ficaram Meio perdidos Com tantos smokes Assim Belo round Da equipe 5 winners Decidiram avançar Nas smokes Começou Ficou meio complicado Para eles E na trocação Também A equipe Do 5 winners E agora Vamos para mais Um round Agora Vamos fazer Um eco total Eco seco Só uma P250 Comprada pelo He-Man O resto do time Tem um eco seco Pulando o Vini Aqui Visão dele Ninguém passou Na medida De um dele Daqui a pouco Vai aparecer O time inteiro Aqui Viu primeiro Piu de novo Vai se esconder Agora Chama Parceiro dele O RBT Vai chamar Também FZR Chama também FZR Vai trazer O time inteiro Para cá Estão no lugar Certo Estão no lugar Certo RBT O Vini Escondido Aqui no Forest Vai entrar O Podia Devagarzinho O Podia Toma tiro Nas costas Agora no Forest O Vini Tem que citar Os tiros Não consegue Acertar Mas lagado Agora o lag Joga no favor Do Podia Toma um falco Para cima Do Vini Pega um kill Pega um kill Pega um kill Para cima do FZ FZR Sobra o He-Man Sobra só o deck Dois jogadores Já pegam Um de costas E é só o He-Man Agora contra cinco Tranquilo Tranquilo Round do Five Winners O mais importante Nos rounds Anti-Eco É não perder Nenhuma arma Foi o que O time Five Winners Fez direitinho O belo round deles Tentou fazer uma armadilha Ali O Vini Mas pinou um pouquinho Na entrada Se fizesse Aqueles tiros Levasse o primeiro jogador Quem sabe Atrapalhava totalmente A entrada do CTR Fazer eles recuar Não deu certo Agora aqui Na ligação Está o FZR De novo Não é que o Seco A equipe CT Não quer comprar PZ50 Não quer comprar CZ Mesmo depois De assistir esse campo Cara O campeonato Que rolou No final de semana De CSGO Foi muito Foi o Qual que foi o guarda Tentou em Hack Summoner Exatamente Foi o campeonato Que mostrou Que a CZ Está muito forte Muitos rounds Foram perdidos Por causa dos caras Do CZ Uma CZ Fazer muita diferença E A equipe CT Prefere Comprar PZ50 No RBT No He-Man O deck É o único jogador Do CZ Mas ele está cercado Aqui por dois lados Tem uma na ligação O Lucão Não esperava Que ele estava aqui Marotado ainda Sobra 1 No B2 É o Vini E o deck Sozinho na B1 Estão vindo para cima Da B1 Passa O Lipe Consegue pegar o kill Para cima dele E agora É só o Vini Vivo No Pente apenas Inesperando Um vacio Do oponente Mas se fosse ele Tinha que dar Para avançar um pouquinho Dá para avançar um pouco Buscar essa K47 Melhor Já buscaram a K47 Já buscaram a K47 Não vai deixar nada Para ele E agora pode tentar Terminar o King Matou o King Mas defuso a C4 Não vai ter como Vai tentar buscar uma arma Tentar fugir agora o Vini Com 10 HP Dá para fugir Deu para fugir Buscou uma arma Excelente round Do No A Que conseguiu tirar 4 armas E guardar uma K47 É Pela chegada do Vini Eu acho que o King Não devia ter Ter dado tanto a cara Quando ele deu Com aquela Life baixa O Vini foi esperto Esperou o momento certo E os CTs Acabaram tirando 4 armas E A situação Econômica De 3 jogadores Do 5 winners Não está Da melhor não Para quem acabou De ganhar 3 round seguidos Eu acho que a ideia Do 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 King Era fugir Eu acho que o CT não viria Ia fugir E quando eu ia fugir Deu de cara Com o cara Agora o deck Aqui na B1 Marcando de cima Do Bomb Vai voar Com aquelas Smokes CRs Vai ser no deck Vai entrar o Lucão Por aqui Pega o primeiro kill O deck Vai conseguir fugir Vai ficar usando Aqui contra o King Na areia Pega mais um kill Um kill também Para o He-Man De novo o deck Vai aparecer Está com fome de jogo Pega o terceiro Nesse round E agora só Dar no PTR Erre o tiro Erre o quick shot O leap Vai tentar levar o outro Não consegue 10 a 9 Round tranquilo Tranquilo Primeiro round armado Vencido Pelos CTs Por enquanto Tudo igual No primeiro round O round pistol Foi vencido Pelos Terres E o round Primeiro round armado Foi pelos CTs Resta saber A continuação Desse round Vamos ver Que ele está aprontando Vamos ver as táticas deles Por enquanto Esse jogo está sendo Bem equilibrado Por enquanto A partida mais equilibrada Do campeonato Até agora Foram 16 a 5 16 a 2 Foram partidas Muito De um lado só Esse jogo está Um pouco mais equilibrado Um pouco não Bastante Mas continua Marcando Eu acho curioso Isso cara As equipes parecem Esquecem o lado do mapa Esquecem completamente A B1 Vai marcando o resto Do mapa Vai marcando A B2 Só Quem sabe Esse aqui Não vai perceber Se isso Pudesse Usar isso A seu favor Mas não foi isso No caso Ele vai avançando No janelão Pode dar cara Com sua Alpe Por ali Mais fácil De alguém Ver do que Esse visto Aparece Lá Pro Lucão O Lucão Consegue fugir Com vida Quem não consegue fugir Com vida Foi o Lipe Pego Pelo deck Mas o Podia Olha onde está o Podia Pegou um com o CZ Já está aqui Dentro do bomb Não viu Viu sim Viu sim o RBT Mas o lag O lag não está ajudando Mesmo Não Quem finalizou Foi o Lucão Você repega um kill Sobra só os dois Pode sair também Acho Acho que Acho que Acho que Mas pelo lag Acho que ele atirou No lugar onde estava Ele deixou que estava no cara E não estava Tá ligado É E agora só o King Contra três Esporta o RG E é Pego por ele Segundo round Para os CTs E faltou também Sabe o que Comunicação O Podia pegou um kill Aqui na B2 Comeu para o Bomb E o cara estava lá no L Avançado de lado ainda Então o cara da B2 Não avisou Exatamente o que eu estava falando Lá na última half Tá faltando um pouco De comunicação Pelo time da Noé E quando a Five Minutes Perceber isso Eles vão usar isso A favor deles Mais fácil De alguém ver ele Do que ele ser visto Foi o que eu falei Na real De alguém ver ele Ou ele ver alguém Não ele ser visto Podinho de novo Com o CC Buscando aquele killzinho Para aqui Com sua CC Olha que CC da hora CZ está de track Thread Plate Os CTs a gente pode ver Que apostam um pouco Mais na CZ Só o Lucão de Eagle O resto CZ, CZ E o Falcon está de clock Já está com menos dinheiro Que a equipe dele Vai tentar fazer um pezinho Por baixo dessa madeira Como a gente vê pela frente Não por baixo da madeira Mas dá certo também Vai o Podia Pode pegar o FZ entrando Vai aparecer agora FZ Vacilo Perdeu um kill Agora o Podia O que vai subir A ligação É pego E agora Um jogador Que comprou o Felipe Ele é um jogador Cheio de dinheiro E vai ser o último A morrer Vai encontrar o RBT E é morto Agora 12 a 9 Abre de novo A vantagem de 3 Que conseguiu concretizar Que conseguiu concretizar No primeiro half A equipe CT do No Way O curioso é que a Mirage É um mapa CT Então fez mais sounds A equipe do No Way De TR Então teoricamente Está com grande chance De ganhar esse jogo O G Falco preparou umas smokes Aqui no meio Enquanto isso O FZ já pegou um kill Lá no meio Não me importa muito com o que Eu preciso mais Prever esses smokes Onde é que vai ter esses smokes Erra a smoke Da janela Mas a segunda smoke Foi perfeita Caiu lá certinho No L Para tirar a visão do L Vantagem de numérica Ele já é de CT Ele jogou um pouco Mais escondidos Agora A equipe do No Way Você espera uma possível Passagem Para o L Mas ele não deve ter visto Que ela é smoke Você não imaginaria Que passaria por baixo Os TRs Onde está vindo o Falcon Vai entrar na mira dele agora Entra Certa Tira no P Ainda o Falcon Sobrevive com 6 HP Vai rolar HE agora 2 HEs 14 Entra B1 sozinho Podia é morto Já pelo deck Vai se entregando Um por vez Lipe Marcando o generão de Alp Erros Tiros 2 AWPs Por enquanto O round vai sendo perfeito Para os CTs 5 CTs vivos Complicado Complicado Para a situação Para os TRs O Falcon Vai avançar agora Para o segundo E não consegue Pegar nada Está difícil Não está entregando Nada Dos CTs Não está dando chance Para os TRs Esse CTs No meio está jogando Muito bem Aparece agora Jamelão Eu fiz R E vacilou Agora sim entregou Uma Alp Vai entregar também O RBT Querendo finalizar O round rápido E bem já está pista E bem já deu pista Por lá para ligação E caiu O King E o Falcon Praticamente Mais do tempo Onde CT mais um 13 a 9 Chegando Perto de finalizar a partida É Bida O time da feminista Está meio perdido No pistol Eles tinham uma tática Tão bem feita Eles deveriam fazer Mais essa tática Eu acho que eles Não estão fazendo Com medo Da noite Ter manjado Mas eles tem que Fazer alguma coisa Eles não podem ficar Perdidos assim Como eles estão Ficando no mapa Tem que fazer alguma coisa E a opção deles Vai ser Rush P2 O RBT já ouviu Vai jogar Ganhar junto com O parceiro dele O Vini Dos agens muito bem postos E vai cair na casa Dois quilos para o RBT Três quilos para o RBT Dois quilos para o Vini Tranquilo Tranquilo Round eco 14 a 19 O que era Uma partida equilibrada Pelo jeito de CT Está fácil Para o No Way Acertou o pistol Faz o Windows Como o Stitch falou Usou uma tática Muito boa no pistol Depois Não conseguiu mais Executar Umas táticas boas Quem sabe agora O Lucão tenta pegar Um quilo no meio Já é pego Pelo Amp Vai rolar Aqui a Smoke Essa Smoke Foi o que eu ensinei Smoke na cabecinha Vou entrando agora Os dois jogadores TR Pelo tapete Dois para ligação Pela caverna Quer dizer Dois skills Para o FZR Já levaram os dois tapetes Sobraram Só as cavernas A segunda smoke Não ficou legal Deixou uma fresta Muito grande Para o FZR Falcon agora Tentando levar Nada Feito Sobra só o King Que dá a pista Deixa ser quatro E vai embora Quatro kills já Para o FZR Fazendo festas de Alpe Está louco Para pegar o quinto O King Eu estou fora Estou fora Vou guardar Vou guardar Minha Galil Pega uma coach Agora Mas está Está perdido Sozinho Contra quatro Com o FZR Fechando as costas dele Na velocidade Nem deu tempo Do FZR Pegar o quinto kill Foi morto Pelo Vini Agora Quinze A nove Seis Match points Belo round Do FZR Conseguiu segurar o bomb E eles tentaram Fazer a tática Na entrada Bandeiras Mas faltou o smoke Fizeram o smoke Certinho Na cabecinha Mas esqueceram O smoke A ligação Quando foi o smoke Era tarde demais Isso como o cara Não está nem errado Agora Pega um kill Para cada lado Rimei dentro do bomb Tentando sobreviver Por aqui Tanto isso Podia ir marcando Pega o Rimei Vacilando Morre também No meio Do CT O RBT FZR Não consegue pegar Desse que do CVE Só que quem pega É o Vini Pega três kills Já nesse momento Cai a C4 E agora É Lipe contra Vini Lipe com 100 HP E o Vini com 34 Já sabe onde é que está Já sabe onde estão E o Vini mesmo Com miado Consegue finalizar Round para o Noe E 5 winners Eliminados 16 a 9 Noe gan 22 kills Para o RBT 21 para o DEC 23 para o Vini E 15 para o He-Man Acabei não pegando O kill do FZR No final das contas Que jogo Do Noe No finalzinho Conseguiram fazer Conseguiram encaixar A tática dele Cizeram bastante rounds seguidos E acabaram com o jogo Não teve como Este E depois